É o meu amor Só vou dizer uma coisa Chorei na vaquejada, caixotei Arinquilarei Tassista da cordial Fique bem E cinco da manhã o dia aparecesse A ficha ainda tem pra bater E um metro de pé já foi um de seis Já faz o meu lugar, eu tô pra lá de ver Então eu vou me voar pra ligar pra ligar Eu sei a minha vida Tô todo na fechada, mas sua mente está Eu não quero tá sofrer Chorei, chorei Na vaquejada, caixotei Chorei, chorei Só na divina brilha a varela Chorei, na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Só na divina brilha a varela Diga Lá no ar Opa Chorei, chorei Eu não quero tá sofrer Eu não quero tá sofrer E um metro de pé já foi um de seis Não quero tá sofrer É a minha vida Jornal da Unicaria mais desse menino E o meu lugar da maria O meu lugar da maria É a minha vida Não quero tá sofrer E um metro de pé já foi um de seis É só que eu quero, não é nada de dentro Com a terra que vara Oh, mas quero pra só pra mim Chore Quando toco a nossa música Chore que vai vir ao meu bem Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Me acalmei, oh Oh, 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 meu baqueiro vale lá Oh, oh Oh, oh, oh Pra medir a sua senhora Pra bater no bar é legal Meu filho, tem que respeitar minha galera Tô tacando os chifrentes iguais Atenção, gol, placa N1EU 8040 Tem que receber Tem que sair do amigo, por favor, faça o bar Meu filho, olha a senhora Alô meu prefeito Leiton Paulo Como deputado da senhora que fez Meu velhador Márcio Torres Alô velhador Rui Olha a senhora Solta pra nós aí cabelinho, vai Vai começar a putaria agora Viu meu filho